Comissão do Parlamento Nacional, o seu Ministério da Defesa, atua atenção na condição de saúde, membro e fevere de Telecira. Presidente da Comissão BNB trata assunto negócio estrangeiro de defesa no segurança, deputado Domingos Augusto Decker, recomenda para o Ministério da Defesa atua atenção na condição de saúde, membro, falem de Força da Fesa Timor-Leste, Sirene, também é membro, veterano, balo, no serviço e a instituição refere a condição de saúde lá estávelona. Da maneira, representante povo, o seu Ministério, competente, arruca membro e fevere de Telecira, atua o tratamento de saúde, não reta na assistência, o seu médico, Sirene, ou de Atene, com a vacina, em condição de saúde. A cara que recomenda para o Estado-Maior do FFDT, o nosso Ministério da Defesa, o CARIC-BL, ele, cria condições rumo para o Estado-Maior do FFD, no mínimo, cada dia, o Estado-Maior do FFD tem que check-up, o Estado-Maior do FFD tem que check-up Saudi. O que é isso, nós temos que ter uma situação real, o que o Estado-Maior do FFD tem que passar o fundo, porque o Estado-Maior do FFD tem que ver a condição de saúde normal, e o Estado-Maior do FFD tem que ver a condição de saúde normal. O Estado-Maior do FFD tem que ver a condição de saúde normal, e o Estado-Maior do FFD tem que ver a condição de saúde normal. o Estado-Maior do FFD tem que ver a condição de saúde normal, Relembra a carta que a quinta-semana com a instituição FVTL marca a história e a cerimônia de graduação no juramento do membro oficiais do Fundo Luciano Amaral, Marito da Costa, Gêmen